Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, né, hoje é segunda-feira, então primeiro de tudo, já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo. E amanhã, manos, provavelmente, vai ter a primeira atualização massiva aqui da temporada 3, tá? Porque já apareceu no teaser aí de parceria com a Nike, né, data 20 do 6, que é amanhã, então tudo indica, né, que vai estar chegando aí uma atualização massiva. Até o momento, a Epic Games não se pronunciou a respeito do horário, mas fique ligado no Twitter deles, provavelmente eles vão avisar daqui a algumas horas, beleza? Mas enfim, olhem só esse resumo aqui que o Leaker Shine comentou do que pode estar chegando amanhã. Novas skins, né, cosméticos vazados, o que é normal, parceria com a Nike, certo? Isso já é confirmado, porque como eu falei, já teve aquele trailer, né, que mostrou exatamente a data, então talvez o update de amanhã seja mais focado nessa parceria, mas eu não tenho tanta certeza disso, né, porque junto aí com essa parceria com a Nike, a gente tá muito perto, né, agora do verão e tudo mais, a gente sabe, né, que sempre tem evento de verão no jogo, e ele comentou, né, que skins de verão podem estar chegando já amanhã, né, sendo vazadas e tudo. Ou quem sabe, na atualização 25.11, né, amanhã vai ser atualização 25.10 e a .11 geralmente é uma atualização, né, um pouco menor que a Epic Games pode usar pra lançamento de um evento, né, quem sabe do evento de verão começando semana que vem, tá ligado? É só um exemplo. Mas enfim, né, fiquem ligados, eu talvez essa parceria com a Nike não seja, assim, um evento no jogo, né, inclusive acho que não vai ser, porque eu não vejo como que vai ter um evento, assim, tipo, com itens, recompensas envolvendo a Nike. Talvez seja, né, um mapa no criativo, algum evento menor, sabe, que acho que não vai, digamos que, prejudicar o evento de verão que tá prestes a começar também. Ele falou a respeito dos super níveis, né, isso é uma coisa que tem toda temporada, a gente sabe, né, que sempre chega no jogo os novos estilos aí na primeira atualização, então fique ligado, né, vamos descobrir quais skins do passe vão ser beneficiadas. Eu espero que o Optimus Prime, apesar de ser uma skin aí, né, de parceria, que pode ser que não tenha, geralmente skin de parceria não tem estilo de super nível, eu espero que tenha, tá ligado, acho que seria muito legal, né, o robozão dourado, sei lá, com uma cor diferente, ia ser muito louco, né, mas acho que as outras skins tem mais chance, né, de receberem aí estilo de super nível. Ele falou também a respeito da granada de onda de choque, né, que vai voltar no jogo, isso já foi anunciado pela Epic, vai voltar somente no Construção Zero, né, então se você joga, vale ficar atento a esse detalhe. O pack, né, o Crew Pack, que seria o pacote aí do clube de julho, vai ser vazado, já estamos no final do mês, então fique esperto também, né, se você é assinante recorrente do clube, e talvez novas perks. A gente sabe que nas últimas atualizações, geralmente chega nova perk, e como amanhã é a primeira atualização da temporada, eu acho que sim, tem grandes chances de novas perks serem lançadas. Se a gente prestar atenção, temporada passada foi assim, as primeiras duas, três atualizações, a Epic Games lançou muitas perks novas, eu acho que agora vai ser a mesma coisa, então, né, tem uma parada que muda bastante aí a questão da gameplay. E claro, né, muitas outras coisas podem ser vazadas, podem chegar amanhã nessa atualização, beleza? Então fique esperto, né, o que já é confirmado, Granada de Onda de Choque, parceria com a Nike, né, vamos ver se já vai ter vazamento do evento de verão, geralmente começa nessa época, mas o evento pode começar só semana que vem, por exemplo, né, mas enfim, vamos ver se você, né, gosta de skins com temática de verão, já vai preparando os e-books, né, elas podem estar chegando super em breve na loja. E olhem só, mano, outra coisa com relação a essa atualização que a Epic Games fez uma matéria, né, falando disso no site deles, é sobre o Salve o Mundo, né, aconteceu uma mudança, vai acontecer amanhã, no caso, na atualização, que não vai mais ter benefícios de ver bugs ao fazer login no Salve o Mundo. Isso é um detalhe muito importante, né, porque muita gente usava o Salve o Mundo só pra logar, às vezes, né, conseguindo ver bugs e nem jogava direito o modo, tá ligado? A Epic Games vai fazer essa mudança, só que agora, tipo, as recompensas diárias vão ser um pouco melhores, né, Então, pelo que eu entendi, vai estar recompensando mais quem joga, né, faz recompensas diárias de fato, do que recompensa somente pra login. Muita gente não gostou disso, né, mas enfim, olhem só o que o Anzito falou aqui, né, só pra vocês entenderem melhor, né, quem joga esse modo. Na versão 25.10, a Epic dividirá a quantidade de ver bugs e vales que pode ser obtida no sistema atual do Salve o Mundo para completar um valor diário e adicionar essa quantia às recompensas de tarefa diária. Então, vai ter uma mudança no sistema, certo? Como resultado, cada tarefa diária do Salve o Mundo passará a conceder 30 vales de raio-x adicionais ao ser concluída, além de 30 V-Bucks adicionais para fundadores. Então, se você, né, é fundador e aí no Salve o Mundo, né, tá aí uma grande novidade, 50 V-Bucks vai pra 80, 60 pra 90 V-Bucks e 100 V-Bucks para 130. As recompensas de conexão diária ainda incluem uma pequena quantia em ouro. Então, o ouro concedido será aumentado em 10 de ouro por tarefa diária. Com o tempo, a quantidade de ouro recebida nas diárias deve superar em muitas vezes o que as recompensas de conexões diárias ofereciam. Então, tipo, pelo que eu entendi, né, eu não entendi 100% assim, porque eu não jogo Salve o Mundo também, né, pra falar com muita propriedade, mas, de fato, né, as recompensas que você conseguia, né, só logando no modo, né, vão deixar de existir, né, somente uma quantia pequena em ouro, mas, né, você que é fundador, você que faz missões diárias, vai ter mais benefícios ainda, tá ligado? É uma mudança geral no sistema que a Epic Games tá fazendo. Eu vi muita gente, de fato, meio desesperada, né, meio que entendeu que não vai ter recompensa no Salve o Mundo. Não, vai continuar tendo, só mudou o sistema, né, a grande diferença essa parada das recompensas de login, elas terem sido bem modificadas, né, mas quem joga bastante Salve o Mundo é uma parada boa, tá ligado? Mas, né, se você tá curioso pra saber mais detalhes, né, saber com profundidade esse assunto, dá uma olhada na matéria que a Epic Games postou lá no site deles, falaram todos os detalhes, tudo certinho, ok? E uma parada muito importante, mano, é que tá circulando aí na comunidade uma notícia que pode estar sendo lançada em breve uma nova série de quadrinhos com a Marvel, tá? Olhem só, diz aqui, né, que no momento se trata apenas de um rumor, não é confirmado, mas uma nova série de quadrinhos Fortnite Marvel deve chegar com o nome Ordem Restaurada. De acordo com It Inusual, se for real, estaria previsto para chegar ainda esse ano por volta do verão norte-americano, que começa a partir do dia 21 de junho, né, ou seja, pode ser lançado super em breve, tá, rapaziada? A gente sabe, né, que a última série de quadrinhos foi chamada Zero War, né, de parceria com a Marvel, já teve também parceria lá com o Batman, né, foi Zero Point, se não me engano, era o nome daquela série, e agora, né, pode ter outra aí com a Marvel chamada Ordem Restaurada. E, tipo assim, isso é uma parada muito legal porque a gente sabe que esses quadrinhos tem tudo a ver, né, com a lore do jogo, geralmente, é o pessoal que é mais interessado aí na história do jogo e tudo mais, né, personagens chegando, muitas revistas, né, inclusive muitos quadrinhos mostram pra gente personagens que podem estar chegando no futuro do jogo, né, isso já aconteceu aí antigamente também, e também tem a questão das recompensas, né, muita gente gosta de pegar recompensa exclusiva, se eu não me engano, aí a série de quadrinhos Zero War tinha duas recompensas, que eram spray e uma tela de carregamento, acho, que eram, tipo, só exclusivas dos quadrinhos, né, os outros itens até chegaram na loja depois, mas, geralmente, tem algum item exclusivo, né, sim, pros quadrinhos, então, quem gosta de colecionar, né, sempre muito bom essas recompensas exclusivas também, né, mas, enfim, né, não é confirmado, apenas o rumor, fique ligado, né, pode ser que nas próximas semanas, meses aí, a gente, né, escute mais falar dessa novidade aqui dessa nova série de quadrinhos, né, como foi falado, vai chegar até o final do ano, né, e eu acredito que realmente, se for de acordo com o vazamento logo depois aqui do verão norte-americano, pode ser muito em breve já o vazamento concreto, né, sobre isso, mas, enfim, né, fique ligado, se tiver mais informações, eu trago aqui no canal pra vocês também. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, fica esperto, então, né, que amanhã vai ter atualização massiva, Epic Games não anunciou o horário ainda, mas, como já foi vazada a data lá no teaser, né, da Nike, vazado não, né, foi anunciado, né, quase 100% de certeza, né, que amanhã vai ter atualização massiva com muita coisa chegando, pode ser que já tenham, né, muitos vazamentos, quem sabe, né, no início já do evento de verão, né, vai ter os super níveis também aparecendo já no menu do jogo, então, fique ligado, né, claro, vão ter vários vídeos por aqui, vai ser uma atualização bem importante aqui na temporada. Então, é isso, mano, é aquilo, é abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!